Cadê Aquele Amor Que Eu Chamei Querida Você Fugiu De Minha Que Sozinho Fiquei Sentindo A Sua Ausência De Paixão Chorei E Lá Vem Ela Com O Corpo Balançante Com Um Olhar Tão Fascinante Sorrindo Da Minha Dor Aqui Vou Eu Com Os Olhos Vasos D'Água Coração Cheio De Mágoa Quase Morrendo De Amor Eu Vivo Arrependido Porque Te Amei Deixei A Serenata E Nunca Mais Cantei Eu Fui Desenganado Porque Encanso Amei Não Me Acanhei De Ser De Porte Já Chorei E Lá Vem Ela Com O Corpo Balançante Com Um Olhar Tão Fascinante Sorrindo Da Minha Dor Aqui Vou Eu Com Os Olhos Vasos D'Água Coração Cheio De Mágoa Quase Morrendo De Amor Vieram Perguntar Por Que Eu Vivo Triste Meu Peito Não Resiste Sofrer Tanto Assim Eu Nunca Esperava Que Em Minha Vida Eu Dava Uma Rosa Em Troca De Um Espinho E Lá Vem Ela Com O Corpo Balançante E Um Olhar Tão Fascinante Sorrindo Da Minha Dor Aqui Vou Eu Com Os Olhos Vasos D'Água Coração Cheio De Mágoa Quase Morrendo De Amor Aqui Vou Eu Com Os Olhos Vasos D'Água Coração Cheio De Mágoa Quase Morrendo De Amor Aqui Vou Eu Com Os Olhos D'Água Coração Cheio De Mágoa Quase Morrendo De Amor